Olá, pessoal! Sejam bem-vindos! Hoje vamos falar sobre a criação e configuração de anúncios individuais no seu sistema Stays. Para começar, você precisa acessar o menu das acomodações, que é o menu que estou mostrando a vocês agora. Você o encontra no menu lateral. Para começar a criar uma acomodação, você precisa escolher um prédio e clicar nele. Você deve clicar na aba Acomodações e depois, nesse botão, o sistema irá te pedir algumas informações sobre a acomodação, como tipo de anúncio, subtipo e tipo de venda que você irá usar. Para o nosso exemplo, eu vou usar apartamento. Você colocará o correspondente ao seu anúncio. No campo Subtipo, você precisa indicar ao sistema se você está anunciando a acomodação inteira ou apenas parte dela. O campo Tipo se refere a tipos de venda, como você vai vender, e essa configuração é exclusiva para o site. Se você deseja vender a mesma acomodação das três formas, aluguel por temporada, compra e venda e locação residencial, você pode marcar as três opções. E por último temos o campo Referência Interna, em que você deve colocar um apelido, código ou outra coisa que faça você identificar essa acomodação. Esse campo é interno, então só você e seu time poderão ver. Aqui eu vou colocar apartamento 201 como exemplo. Agora, é só clicar em Próximo. Aqui temos a nossa acomodação criada, e vamos seguir para a configuração. Vamos começar com o menu Localização. Aqui, podemos ver que o endereço está relacionado ao prédio em que essa acomodação está inserida. Ou seja, o apartamento puxa o endereço em que o prédio está localizado. E aqui temos um campo para adicionar o complemento. O próximo menu de que vamos falar é Comodos. E aqui nós vamos começar a criar os cômodos da acomodação. Observe que o menu já tem duas pastas criadas, vídeo e HTML personalizado. Seria interessante colocar um vídeo se você já tem um link do YouTube. E é importante lembrar que essas duas pastas servem apenas para o site. Os canais de venda não funcionam assim. Para criar um novo cômodo, basta clicar nesse botão Mais Quarto, Conjunto de Fotos. Do lado direito, vamos escolher qual tipo de cômodo estamos adicionando. Para esse exemplo, vou selecionar uma suíte com cama de casal, então você deve selecionar abaixo qual tipo de cama você tem. No botão Mais, você pode adicionar quantas camas você quiser. Isso não é a quantidade de pessoas, mas sim, a quantidade de camas. E clique no botão para salvar. Repare que quando você salva um novo cômodo, ele se torna uma nova pasta, acima da pasta do vídeo. Aqui na suíte podemos adicionar fotos e inventário do cômodo para ter um maior controle. Podendo verificar no checklist se não tem nenhum item faltando e se está tudo em ordem. Você pode configurar seu inventário no sistema. Agora que você sabe como configurar cômodos, você pode seguir com a criação. Para criar um novo cômodo, vamos clicar no botão Mais Quarto, Conjunto de Fotos. Uma dica importante para saber se seu cômodo está com tudo em ordem, olhe esses ícones. Um cômodo, duas pessoas, uma cama e um banheiro. Quando você adiciona uma suíte, o sistema automaticamente adiciona um banheiro. A próxima seção é amenities da acomodação. Aqui você deve colocar todas as amenities que sua acomodação oferece. E é importante ressaltar que essas são as amenities relacionadas à acomodação, porque existe outro menu, amenities do endereço, que é relacionado à infraestrutura. Então, fique atento, porque quando você marca as amenities aqui, você está dizendo que elas estão dentro da sua acomodação. E no outro menu, você indica as amenities que estão fora da sua acomodação. Para continuar, basta marcar as opções que você deseja. Eu vou marcar churrasqueira e ar-condicionado como exemplo, e vou salvar aqui em cima. Também temos o campo garagem gratuita, em que você pode marcar sim ou não, e a quantidade. E o campo área, em que você pode adicionar quantos metros quadrados a acomodação possui. O próximo passo é preencher as informações no menu conteúdo descritivo. Nosso nome interno já foi definido como apartamento 201. O próximo campo a ser preenchido é o título do anúncio. Nesse você deve colocar o nome que o hóspede poderá ver. Então você deve colocar algo que chame a atenção, como por exemplo, acomodação perto da praia, perfeito para famílias, acomodação para férias, e coisas desse tipo. Abaixo no campo descrição resumida, você deverá escrever com mais detalhes, porque a acomodação é uma boa opção. Você deverá descrever como é a acomodação e conseguir a reserva. É importante mencionar que quando você começa a escrever neste campo, o botão para salvar aparece. Então, lembre-se de salvar as alterações na sessão, antes de seguir para os próximos passos. Também temos outros campos descritivos, como notas gerais, sobre o espaço, sobre o acesso ao espaço, e sobre interação com o anfitrião. Veja que abaixo dos campos temos uma dica sobre como preenchê-lo. Além disso, vale mencionar que esses campos estão conectados com o Airbnb. Considerando isso, é importante que você preencha o máximo de campos que você conseguir. Quanto mais informações você preencher, mais completo e mais atrativo será seu anúncio. Agora vamos acessar o último menu desse tutorial, que é regras da acomodação. Existem outros menus, como vocês podem ver, mas nesse vídeo vamos focar nos menus referentes a conteúdo. Esse menu é bem simples. É aqui que você vai informar o que você permite ou não na acomodação. Primeiro, nós temos a ocupação máxima de adultos. Esse campo é configurado automaticamente de acordo com o número de camas da sua acomodação. Aqui, você pode configurar a idade mínima para reservar essa acomodação. O padrão é 18 anos, mas você pode alterar se quiser. Aqui você irá marcar se permite crianças. E depois bebês. É importante prestar atenção no número de crianças e bebês, porque vai além da capacidade total. Por exemplo, essa acomodação tem capacidade para duas pessoas, mas além dessas duas pessoas, você informa que há espaço para uma criança. Mas se você aceita crianças ou bebês, mas quer manter a capacidade máxima para duas pessoas, você deve marcar sim e colocar zero. Uma dica. Se você marcar que não aceita crianças ou bebês, existe um campo em que você pode escrever os motivos. É importante que você preencha esse campo para que os hóspedes saibam o motivo de não aceitar. No campo abaixo, existem outras regras já definidas, e você pode marcar sim ou não. Essas regras são as mais comuns, como por exemplo, é permitido fumar? Aceita animais de estimação? É permitido fazer eventos? Há regras de silêncio? Se existe alguma regra importante que você não achou nas opções, você pode digitar aqui. O hóspede poderá ler antes de fazer a reserva. Aqui no ícone da câmera podemos escolher a foto principal do anúncio e ao lado devemos tornar o anúncio ativo, para que ele apareça nos canais de venda. Uma última dica é, para saber se a acomodação está completa e se tem todas as informações necessárias para os canais, você deve observar essa porcentagem. Quem tem em todas as acomodações? Quando você clicar, terá as informações do que você fez e do que falta fazer para atingir o conteúdo completo. Ter 100% do conteúdo te ajudará a aparecer nas primeiras páginas dos canais. É bom ter uma porcentagem próxima ou igual a 100%. Caso queira acessar mais informações sobre o tema, clique no link na descrição abaixo. Até o próximo vídeo!